Um veículo tombou ontem à noite na PR-445, apesar do impacto, o motorista nada sofreu. O condutor seguia no sentido Londrina-Cambé quando bateu na mureta de proteção da rodovia. Com o impacto, o veículo tombou. O carro ficou bastante danificado. O motorista de 33 anos teve apenas um corte na boca. Ele não quis se identificar, mas disse que perdeu o controle ao desviar de uma motocicleta. A polícia rodoviária esteve no local para desviar o trânsito.